Meus Senhoras e Mãe de Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e os Senhores, Anjos da minha guarda, intercedei por mim. Ao longo dos últimos dias, temos ouvido o Evangelho, nosso Senhor, bastante aflito, quase aflito, porque uma espécie de Jesus aflito a pregar, a ensinar aos seus discípulos e a todos aqueles que o ouvem, a nós, a todos os homens, esta verdade de que é preciso saber ver os sinais dos tempos, olhar para o tempo presente, é preciso saber aproveitar o tempo, não deixar passar inutilmente, não deixar passar sem que Ele nos mude. Nosso Senhor veio trazer o fogo à terra e vai-nos estabelecer uma divisão, a separação entre o bem e o mal, vai-nos obrigar a uma decisão radical. Vais por mim ou contra mim? Chamas-nos tu, Jesus, a estar vigilantes e atentos, está em vós também preparados, dizia nosso Senhor há dois ou três dias, porque na hora em que não pensais virá o filho do homem. E tudo isto, nosso Senhor, há uma certa aflição, uma urgência em nós percebermos a importância do tempo e da vida terrena. Esta vida terrena não é para ir passeando, não é um passeio, é uma viagem, não é uma brincadeira, é uma aventura, é um drama, é uma decisão, é uma ocasião, é o tempo que nos é dado, pouco ou muito, para nos unirmos a Cristo, para nos unirmos a Deus, para nos deixarmos conduzir pelo Seu Espírito Santo, para nos santificarmos, ou então para negarmos esta adesão a Deus, Criador de todas as coisas, e Senhor que nos chama à vida eterna, à comunhão com Ele, agora, já, e nesta vida em que decidimos. Nosso Senhor está, portanto, aflito com esta santa aflição que se pode chamar, mais propriamente, de zelo. Zelo, um Senhor cheio de zelo, pela salvação das almas, pela salvação dos homens, chamá-los, chamar-nos a todos à importância dos dias que passam. E vai contar-lhe, no meio desta, contar-lhe acontecimentos, fortuitos, de uns galileus que foram mortos por Herodes, como se fosse, assim, uma notícia, uma notícia que vai lhe dar a Jesus, hoje, no Evangelho, diz, ah, aqueles galileus, os periódicos, mandam-o matar, e Nosso Senhor, imediatamente, aproveita para que estas notícias não sejam concebidas e entendidas como uma espécie de, ah, uma tragédia, vejam o que aconteceu, estes homens, etc. Ah, não, isso pode acontecer a ti, a morte pode estar evidente para ti, e não penses que aquilo acontece aos outros porque são os desgraçados e mais culpados do que tu. Aproveita o tempo, porque a torre de Siloé pode cair sobre ti, como caiu sobre aqueles 18. Não penses, quer dizer, tu também podes, o tempo pode acabar para ti, não é? E depois, Nosso Senhor, contesta a pequena parábola de uma figueira. Jesus ensina-nos a perceber esta parábola de uma figueira de uma vinha. O que é que faz uma figueira de uma vinha? Uma figueira de uma vinha é um ornamento, não é? Assim, uma espécie de... A vinha é o que produz, é o que o agricultor trata com cuidado porque quer tirar dali um rendimento. E a figueira está ali para que, quando ele vai visitar a vinha, ter um fruto que comer. É uma espécie de bônus, é uma espécie de delicadeza. E está aquela figueira, está aquela figueira plantada na vinha e não dá fruto. E vai um ano, dois anos, três anos de onde a vinha e não dá fruto. Então, onde a vinha diz, para que é que há de estar esta figueira a ocupar inútilmente a terra? Mas, Senhor, para que é que interessa uma figueira, numa vinha? Já é de si bastante inútil. Portanto, deixa a estar inútilmente na terra. Não, 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 não. Esta figueira, que parece que não está aqui para produzir o rendimento principal do agricultor, é fundamental. É fundamental. É fundamental que esteja útilmente a ocupar a terra. É, de alguma maneira, nós traduzirmos que a nossa inutilidade aparente, como uma figueira, uma vinha, é preciso viver a nossa inutilidade utilmente. Isto é, parece pouco que uma figueira faz de uma vinha, mas é mesmo importante que o faça realmente. que o nosso Senhor possa saborear o fruto do nosso amor, a doçura do frigo do nosso amor, que o Senhor o possa saborear quando vai visitar a vinha. Quando vai visitar a vinha. E nós percebemos muito bem que ocupamos a nossa posição de figueira útilmente. A nossa inútil posição de figueira útilmente. No fundo é preciso perceber bem esta parábola. O que é que o Senhor nos quer dizer? Enquanto a vinha está a crescer e a trabalhar ali na sua produção de uvas e tal, metida com as suas raízes, a buscar os nutrientes da terra para produzir uvas que o Senhor lá depois levar ao seu lagar, para produzir o seu vinho, a figueira está só ali para quando o Senhor vier. Não está ali para produzir nada de especial, está só ali para quando o Senhor vier, ter um frigo para comer. A figueira é a vigilante. A figueira é a que espera o Senhor. A figueira é a que quer servir o Senhor. A uva que servirá daquela vinha, servirá a muita gente. Mas aquela figueira só serve o Senhor que vai visitar a vinha. E por isso nós temos que, ao mesmo tempo que somos formigas, vinas que trabalham ardorosamente para produzir o fruto útil da vinha que o Senhor quer, temos que ser em primeiro lugar como a figueira, à espera do Senhor. O meu Senhor vai. Vai visitar a vinha tantas vezes com a sua graça habitual, com a sua graça atual, com a sua presença diária. E depois vai visitar a vinha, visitará a vinha para lhe tirar fruto, para a julgar como frutífera ou infrutífera, como útil ou inútil, para a julgar no fim dos tempos. O Senhor vem. Deus vem. Há um Senhor da vinha. E a figueira é aquela que o sabe. E aquela que o quer agradar. Agora, aquela que lhe quer agradar. Que o quer saciar com o seu fruto amoroso, com a sua doçura. A figueira é a doçura nesta vida. Na relação com Deus, na esperança, na expectativa. É fundamental. Fundamental. Se não há uma figueira no meu coração, se eu sou um útil, ando aqui e faço, 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 faço. Não sei o que é que faço, porque não estou... Não sei o que o Senhor vai, não sei o que é que o Senhor quer. E o Senhor quer. Quando vai ver a vinha, comer o meu fruto saboroso. E depois ver a vinha. E vai por ala e vai... Mas não poderá vir alegre e feliz se esta figueira não estiver a dar fruto. Se a expectativa, se a esperança de que venha, se a alegria por vir, se o desejo de o servir e de lhe agradar, não estiver presente. Segundo Jesus, este é o trabalho que nós temos com a oração, com a vigilância. Vigilância. Vigiai e orai para não entrar a desligação. Com o desejo de te agradar, com a delicadeza em agradar-te. Com o desejo de te ser delicados contigo. De te amar com delicadeza. De te cumprimentar com amor quando tu vais no sacramento da Eucaristia. De te receber com cuidado na assa de graças. De te venerar nos sacrarios porque tu vais e estás no meio da tua vinha. De te dizer piropos e ejaculatórias. De te reconhecer quando tu vais ao nosso encontro em cada homem, em cada tempo, em cada circunstância. De agradecer-te, agradecer-te os dons de cada dia. De te dizer e dar-te o fruto doce do nosso amor. O fruto doce da nossa correspondência. O fruto doce da nossa compreensão. Isto é fundamental. O trabalho de uma figueira numa vinha. É mesmo bom que nós caiamos na conta da importância desta figueira na nossa vida. Tanto trabalho. Todos nós somos morros de trabalho. Andamos aqui agitados, agitados, agitados. E vamos para aqui, para ali, para lá. Fazemos isto. E temos até muita vaidade nos nossos trabalhos, nas coisas que fazemos. Mas, às tantas, é tudo inútil porque falta a figueira. A vinha derrama todo o seu fruto inutilmente porque falta a figueira. E não fazemos, não fazemos o que o Senhor quer porque não esperamos por Ele. Porque não lhe queremos agradar. E fazemos mil e uma coisas. E às tantas estamos a fazer por nós próprios, para aparecer, para sermos o máximo, os maiores e o único poder. Senhor, ajuda-me a trabalhar para Ti. Para Te agradar. Para Te servir. Para Te adoçar o paladar. Virgem Mãe, Tu que tantas papas fizeste para o menino Jesus. Tu que tantos petiscos saborosos fizeste para o nosso Deus. Para o Teu Filho Jesus. Ajuda-me a fazer da minha vida um petisco saborosíssimo para Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Dou-te graças, meu Deus, pelos meus propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste a esta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, Anjo da minha guarda, intercedei por mim.